Vamos seguindo com o nosso programa e olha, mais uma vez, a fronteira notícia. Duas apreensões chamaram a atenção, uma delas da MS386 com prejuízo de 226 mil reais e outro, fruto da operação do feriado que deixou os criminosos com prejuízo de 9 milhões de reais. Ô Nakamura, quando tem prejuízo para os traficantes, o que a gente faz? A gente aplaude, né? Então vamos aplaudir a ação da polícia. É, meu querido, prejuízo para o traficante é a população de bem ficando feliz, né? É, eu fico feliz quando acontece esse tipo de ação, porque a gente fala aqui sempre do trabalho efetivo que a polícia tem feito nas estradas aqui da nossa região, nas rodovias da nossa região e lá também na capital, a Polícia Rodoviária Federal trabalhando, atuando em conjunto e tirando de circulação essas drogas aí. O Geliá Oliveira tem os detalhes, põe na tela do pulseira, vamos lá, meu filho. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, mais de 100 tabletes de substância análoga à maconha foram apreendidos pela base operacional de Ponta Porã da Polícia Militar Rodoviária. A carga foi descoberta durante a fiscalização na MS-386 e totalizou 100,450, gramas. O condutor de 40 anos afirmou que ganharia 10 mil reais para levar esse intropescente até Palhoça, em Santa Catarina. Consequentemente, ele recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil em Ponta Porã. O prejuízo do crime foi avaliado em 226 mil e 500 reais. E mais, a Operação Corpus Christi apreendeu na MS-379, próximo ao distrito de Carapanzinho, 4,5 toneladas de maconha e 44 quilos de skunk. O prejuízo do crime foi estimado em mais de 9 milhões e 500 reais. Essa pensão aconteceu depois das autoridades que estavam fazendo essa fiscalização avistarem o caminhão trafegando no sentido contrário. O condutor abandonou o veículo e fugiu a pé, adentrando em uma lavoura de milho. Apesar do cerco policial, infelizmente, o condutor não foi localizado. Não é a primeira vez na semana que a gente está noticiando algo que aconteceu na fronteira, algo que veio de ponta por ano, o tráfico de drogas lá. A gente sabe que é intenso, mas como sempre, a fiscalização vem dando cabo de operações como essa, justamente para reduzir o número de acontecimentos como esse. Rodrigo, eu volto com você no estúdio. Rodrigo, eu volto com você no estúdio.